Música Hoje nossa reportagem, nosso quadro acontece, está aqui no município de Guabiju, no Tambo Salvador. O maior tambo de leite aqui do município e um dos maiores da nossa região. O pessoal aqui, a família Salvador, vai nos contar um pouquinho sobre como tudo isso iniciou e quais são os principais desafios desta atividade. A gente trabalhava lá na outra propriedade, lá em casa, e nós vendíamos dois taros de leite por dia. E aí a coisa foi crescendo lá, aí não tinha mais espaço, né? Aí foi comprado esse pedaço de terra aqui já pensando em instalar um tambo de leite. Começamos com dois taros, hoje estamos vendendo 7 mil litros de leite por dia. Aí eu sempre gostei, sempre gostei do Guado Leiteiro. E é para a propriedade pequena, não tem outra coisa melhor, né? Bom, hoje são 153 vacas em lactação, com uma média em torno de 7 mil a 100 litros de leite por dia e em torno de 46 litros de média cada vaca. Elas passam três vezes pela ordenha, a questão de passar por três vezes aumenta a produção de leite e também ajuda na questão de mastite, diminui o CCS, diminui a probabilidade de acontecer mastite dentro da propriedade. O leite produzido aqui a gente vende para lactales e vai então para a fábrica de teutônio. Pela manhã então acontece o quê? Todo o funcionário passa, limpa a silagem, tira do coxo e é fornecido uma dieta nova pela manhã para esses animais, onde essa dieta fica toda durante o dia para elas ingerirem. Elas recebem a alimentação pela manhã e elas ficam presas 24 horas por dia, eu diria, o resto da vida, porque elas saem daqui da parte das vacas lactantes e vão para as vacas secas, depois para o lote pré-parto. Aqui daí elas têm um conforto térmico, tem a parte de ventiladores onde elas ficam, tem na parte da sala de ordenha também, eles ligam com 17 graus, a partir de 17 graus é ligado a ventilação e a partir de 21, 22 graus é ligada a linha de aspersão para molhar elas. E elas são resfriadas também quando elas vão para a sala de espera. Quando está frio não tem problema nenhum, porque as vacas começam a passar frio com tipo perto de 0 graus, daí são alguns dias do ano. E aqui também a gente tem uma captação de água, toda a água dos cobertos são captadas em uma cisterna que a gente fez, pensando em sempre se precaver com água. Tem uma cisterna de capacidade de 1 milhão e 500 mililitros de água para molhar as vacas e para a limpeza dos pisos, e caso precise para elas tomarem também. Certo, então o pavilhão ele é limpado através do raspador de dejetos, que ele passa a cada duas horas no pavilhão, ou seja, 12 vezes por dia, e isso diminui a lesão de casco dos animais. E também o controle de mastite é feito através da questão que é colocado o cal nas camas dos animais, e que diminui também a quantidade de mastite na propriedade. Outra coisa também é que é reposto, enfim, a ceragem a cada 10, 15 dias no pavilhão. Tchau!